Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente, trazendo para vocês mais uma parte de Metal Gear Rising, a DLC do Samuel Rodrigues. Esse nome dele parece bem com um ator mexicano, mas ele é brasileiro, né? Como nós sabemos, é o samurai brasileiro, representando a nossa nação do futebol, da capoeira, do mato e a nozes. Se eu fosse Chuck Nozes, não precisaria de senha, mas beleza então. Vamos atrás dessa senha aqui, então para a gente dar continuidade... Opa! Caramba, onde você está? Ai, caramba! Pera aí. Calma aí tio, você está me tirando, né? É, cara. Esse Metal Gear aqui, eu acho que eu tenho que fazer ele com mais frequência, porque se você fica um pouquinho sem jogar, já fica tosquinho de novo, né? Ah, tentei dar o contra-ataque aqui, mas não deu. Agora foi. Toma! Caramba! Você está atacando rápido, hein? Você não era assim, hein? Aê, toma! Ah, caramba! Ah, vai na sorte mesmo. Valeu, obrigado aí por recuperar meu life. A situação está um pouco precária aqui. Mas vamos dar continuidade, então, e achar essa senha aí, para entregar as flores para Maria Joaquim. Siga até a cobertura. Beleza, vamos lá então. Ah, um RPG maroto aqui. Ah, para com isso. O que será que está? Eu gosto de ir bem fatiado, sabe? Para não precisar mastigar muito. Ficar mastigando carne é meio zoado. No caso, ele não tem, né? Mas... Contaço! Ah, essa provocação dele é foda, mas... Nossa, cara, o braço dele voou bem longe agora, hein? Coitado. Caraca, mano, ele fica igualzinho o Jack the Ripper. Contaço! Ah, legal é que ele fez eu cair aqui, né? Nossa, por que está aparecendo a sombra dele? Olha, o cara tem uma defesa boa, então. Então, dá uma provocadinha de leves nele. Ai, maldito. Caraca. Ah, não. Vou ter que te cortar, mano. Eita, aqui o cara está me batendo. Não, não. Não, não. Sem apelar. Sem apelar. Ah, não. Ainda não dá pra cortar ele pra eu recuperar meu life. Aê, beleza. Uia. Tava só um pinguinho de life, hein? Não é brigado aí. Nossa, por que que ele foi parar lá? Bom, vamos dar continuidade, então. Lembrando que esse mês, galera... Encontre o codo de segurança. Parece que eu preciso cortar alguma segurança até que eles derrubarem uma. Bom, então vamos lá, galera. Nossa, vem que vem na fúria, né, cara? Ai, caramba, caiu. Droga. Tá aqui na... Contra-ataque na hora errada. Não, não, não. Não quero abraço, não. Caramba. Do seu tamanho, você é bem ágil, né? Mas eu sou mais. Ai, caramba. Tomei um traps agora nervoso. Sério mesmo? Você vai ficar o tempo todo correndo atrás de mim? Caramba, não quero você. Obrigado pelo life, tio. Ai, que... Laza. Tá doidinho pra me dar um abraço, né, cara? Que tosco. Ae, contra-ataque. Olha lá, tá dentro. Ixi, agora ferrou. Soi. Não, não. Toma, merece essa bica na boca, né? Porque, pelo amor de Deus, que coisa chata. Droga. Droga. Mais uma vez contra-ataque na hora errada. Ainda não dá pra destruir eles. Agora vai, né? Não é possível. Droga. Tá forte. Sai. Rolé. Droga. Quero cortar o braço dele. Ele já tá azul ali, mas... Ele não tá facilitando minha vida, hein? Pronto. Mereceu agora, hein? Droga. Precisava da... Ae, acho que eu peguei o código aqui, hein? Tá se achando, né, cara? Puts. Pensei que ele ia cair tão rápido. Ah, não. Caramba, mesmo com o braço aí fica a gente no saco esse negócio de agarrar, hein? Opa, acho que perdeu um braço aí, cara. Umas pernas. E não deu pra pegar de novo e recuperar a life. Droga. Então, vamos lá. Agora a gente tem o código de acesso. Bora lá. Não foi aqui que a gente lutou contra o... O clone do... Quer dizer, a roupa reserva do... Monson, né? O palhaço bug. Eita priula. Caraca. Não, não. Nossa, eles estão travando uma mira em mim. Caramba. Acho que eu tô meio ferrado, galera. Caramba. Para com isso. Droga, esse cambalhoto pra trás aqui não ajuda muito na hora de desviar, né, cara? Gostou, né? De não bater desse jeito. Conseguiu. Conseguiu acertar um belo golpe agora nesse maldito. Perdeu a metralhador. Perdeu a metralhadora dele. Não, aí já tá de apelação já comigo, né? Caramba. Pera aí. Oh, que da hora. O golpe foi bonito agora, hein? Vou fatiar um pouquinho aqui. Só no XY. Caraca, apanhou agora, hein? Droga, cara. Pior que eu tentei dar o contra-golpe, mas não deu. Vou cortar mais um pouquinho aqui. Já que o Sand é mais de força, galera, do que agilidade, que nem o Ryan. Então eu vou tentar acertar mais esses golpes aí, foda dele. Acho que vai ser melhor. Foda que tem que carregar, né, cara? Olé! Agora você vai tomar. Aê! Acho que esse aqui já era, hein? Nossa, 4%. Uh, na hora certa, hein? Vou pegar esse aqui. Oh, caramba, pra essa eu não esperava, hein? Não tinha dado esse tipo de golpe ainda. Nossa, muito louco no ar, cara. Caramba, não era a hora de eu cacetar ele? Ah, não, tio. Aê, senta. Senta que lá vem história. Beleza, deram um pouquinho de trabalho, mas nada que o Sand não possa cortar e fatiar em mil pedaços. Bom, agora temos os códigos, então... É... Tem vários lugares que a gente pode ir. Putz, precisa de mais código? Ah, tá de brinco com a minha cara, né? E agora? Pra onde tem que ir? Acho que eu vim daqui, né? Sei lá. Hehe. Acho que tem que ir pra cá, então? Não, não é. O que isso quer dizer? Não dá pra eu pegar um atalho por aqui. Se eu não me engano, era o código vermelho, mas tudo igual aqui. Opa, acho que ele deixou cair um cartãozinho aí, que talvez tenha o código. Errado? Ah, porcaria. Toma. Ainda não é o que a gente precisa. Aqui não tem nada. Vamos continuar procurando, então, galera. Tem mais uma missão em RV, só que se eu clicar ali, né? Então, ligado aqui, já vou automaticamente pra dentro da missão e isso não é legal. Então, bora lá. Aqui ainda não é. Caramba, onde que eu vou achar esse código, hein? Não sei por aqui que eu vou... Ah, acho que eu vou estar com esse aqui agora. Código de segurança, não se preocupe se eu estou aqui. Opa, essa parte aqui que é tensa né, não tem uma escada certa, a gente tem que ir no improviso aqui né, foi assim com o Ryden também. Ixi, a gente vai enfrentar aquele cara, como que era o nome dele mesmo? Que deu mó trampo cara, ah não, mas quem está ali é o Armstrong. Ih mano, o pirocóptero louco. Ah, ele vai atrás cara. Bom, mais ou menos né, ele não vai sair do chão para ir atrás também. Ah droga. Ixi, já era o pirocóptero. Quem precisa de RPG quando você tem uma espada né. Aí, libera aí tio, vai tá com medo? Sam, obrigado por virar. O que é seu jogo, Armstrong? Vai me lutar a morte? Como eu disse, son. Time for your final interview. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Huh? Ha, 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 ha. Ahahahahahahahahahah Vamos! Ok Vamos dançar... De novo não vai ser legal Ai caramba Deixa eu bater também E que poder sinistro Esse que ele mostrou Não mostrei isso aí pro Ryden Controlando todos os Os equipamentos ali Foi foda pra caramba Ai 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 Caramba Cara eu tive pesadelos com você Pra finalizar o Metal Gear com o Ryden Ter que te enfrentar de novo vai ser foda Ai caramba não deu tempo pra fugir Pera ai vamos ver o que eu tenho aqui Bazuca Granada Vou deixar esse aqui caso a gente precise Usar nos helicópteros Ô louco tio Me seguiu mesmo Corre Nossa 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 Piscar de olhos ele tava em cima de mim Cara Puts grila velho Prevejo eu morrer 350 mil vezes Não não Pera Droga Droga Serinho 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 Mas temos um life aqui Então é nosso Não Também não pega tão longe assim né cara Puts grila Tô ferrado Putz Isso aqui não tem como dar contra ataque nisso velho Caramba Como que eu escapo disso na moral Será que defender ou fugir Eis a questão Ah mas tô vendo que vai ser meio tenso hein Caramba Quando ele brilha assim é foda Ah 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 Caraca velho Então vou tentar contra golpe contra isso aí já que não dá pra fugir Ah Porcaria Ah Porcaria Tem que ir pra cima aqui mesmo ó Aproveitar esse vacilo que ele dá Opa Ah não Agora não vai dar não Eita Eita Nois Como que eu escapo dessa bosta Mas vamos lá Acho que dá pra gente ganhar de primos dele Ops 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 Oh O que você tá fugindo tio Ah Vai começar a jogar a coisa na gente Quer ver É Você acha o lutador de sumô né coitado Eita Esse soundtrack é muito foda velho Ah ele tá em cima de mim Nossa o soundtrack é demais velho É É É É Música 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 É galera, fiquei meio quieto aqui pra vocês aproveitarem mais do soundtrack aí Ai meu Deus, mas eu agora fui um animal hein, apanhei pra caramba achando que tava com bastante life Poderia segurar mais um pouco ele, mas vi que foi uma estratégia errada Ai caramba Opa, já é, ah não, ainda tem mais caraca Ai velho, não Fiz merda mesmo hein, que ter aberto a defesa daquele jeito Cara, não sei se dá pra escapar desse, desse e daquele outro que ele vem com fogo em volta Ai caraca, não Putz Entra um, entra todos os golpes né, pelo jeito Agora fodeu Nossa, tomei gostoso agora Essa parte aqui que é, ai cara Ai, não Caramba Putz Putz Não acredito Ah, meu Deus É galera, esse putz Ah cara, ainda não descobri como, como desviar daquele golpe dele ali, não sei se tem como defender, desviar e tal Mas, ainda bem que ele voltou com 50% né, mas desde essa parte que já morreu umas 3 vezes, é um puto mesmo Ah Aqui vamos ter que tentar desviar dele Toma, segura aí Não Ah, essa explosão dele é uma merda Ah, bosta Ah, precisa que ele é pra baixo Ah Fugir daqui né Ui Caraca Não, Trio Por favor Ops Esse aqui ainda, não descobri um jeito de escapor What? Droga, esse HR dele é chatão mesmo Tem que tentar desviar, assim Quando ele chega no 30% aqui galera Ele ativa o modo Kaioken Aumentado um trilhão de vezes Que até o Goku sentiu inveja Hehe Ele que inventou o Kaioken Foda Aí ele fica bem apelãozinho de bosta Não, não Ae, consegui escapar dessa bosta Ai Caraca A câmera agora deu uma pirueta doida Droga Pegou ainda Que desgraça É Eu 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 Ah, legal. Toma! A gente não pode dar espaço pra ele, galera. Senão, ele volta em cima mesmo. Ah, desgraça. Deia ter ido, escapado, ó. Nossa, vai ser bem acirrado, hein? Aê! Opa, tem mais ainda! Aê! 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 Aê galera, vencemos o Armstrong com uma puta de uma nota horrível, mas conseguimos. Desgraçado, maldito, me dando trabalho de novo. O que é você? Podemos usar um homem como você, Sam. Organizar violência, apagando guerra como negócio. Nós vamos dar um fim para tudo isso. Talvez... Talvez eu te julgue. Então, como é? Você lê-nos uma mão? Uma mão, hein? Como é que eu vou pegar o seu? Não, não... Como? Não, não, não. Não, não, não! Ahhhh. Ahhhh. Ahh. Ahhhhhhhhh. Ahhhh. Ahhhh. Ahh. Ahh. Não é ruim, sonho? Mas... Como disse Monsoon, Lá de uma limba ou duas, não nos impedirá. O que diabos? O trabalho é seu. Bem-vindo! G こう! 0 キーパジェル 0 キーパジェル 3 キーパジェル 1 キーパジェル Bom, galera, então chegamos ao final da DLC do Sam. Foi bem bacana, apesar de um pouco curta, mas se as DLCs fossem assim, estava bom demais, cara! E quem sabe um jogo futuro só do Sam Ia ser muito foda E o Sam, cara, como ele é foda Conseguiu cortar esse braço aí Que o Ryden com toda a sua força Tentou de tudo, nem arranhou Esse tipo de poder aí do Armstrong Muito foda Só tomou um ali porque Não esperava que o negócio O braço dele ia se tornar um Ponte agudo e voltar nele Isso aí foi surpresa Mas se ele soubesse, com certeza ele conseguiria Desviar, né? Mas, enfim, então foi meio que assim Do nada, começou a trabalhar com o Armstrong E agora Estão junto aí, vai dar trabalho aí Pro Ryden, né? Que seria o futuro Depois dessa DLC Aqui, mas é isso aí Galera Agradeço vocês que acompanharam Os vídeos da DLC Vocês que clicaram aí no gostei E ajudaram a divulgar Comentaram, valeu mesmo Então a gente se vê na próxima DLC Que vai ser do Blade Wolf E vai estar saindo dia 14 de maio Por aí Então é nós Beleza? Então fiquem ligados Que vai ter aí no canal Tranquilo? Lembrando que o CN Tem quase nada De adaptações cibernéticas O cara é fodão mesmo Beleza? Então falou Fui Fui Clear the road This is official state business Eu disse, acolhe o caminho! Nós abrimos o uso de força, se você... Obrigado.